Para você que planta pimenta, não consegue sucesso, planta e não nasce, hoje eu quero trazer para você um vídeo totalmente bacana para você conseguir germinar todas as suas sementes de pimenta que você quiser na sua vida com essa dica que eu vou te dar, tá bom? Para você saber, peço para você assistir este vídeo até o final porque você vai com certeza gostar, tá bom? Meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e te convido, você que está chegando agora aí, você mesmo que está chegando agora se inscrever no canal, tá bom? Deixar aquele seu gostei lindo, maravilhoso, gostoso, poderoso para a gente juntamente com seu compartilhamento, tá bom? E é lógico, se você puder compartilhar também, agradeço bastante e vamos para o vídeo! Então vamos lá, meu querido amigo, minha amiga, hoje eu quero te ensinar de uma forma bem mais fácil do mundo desse jeito que eu vou ensinar para você a germinar semente de pimenta, você nunca mais vai ter problema na germinação, tá bom? Vou te dar uma dica bem bacana para você ter sucesso bacana como esses aqui, todas as pimentas que eu semeio, graças a Deus, nascem todas, tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, você vai lá, vai procurar a pimenta que você quer, desculpa porque a minha molhou aqui, tá bom? A chuva molhou, deixa eu dar uma olhadinha para você aqui, olha só o restante das minhas sementes, tudo molharam e olha só o que aconteceu semente, tudo germinou na água, graças a Deus, olha que incrível, que bacana, não é mesmo? Então vamos lá, ó, você vai lá escolher a variedade que você quer, tá bom? O que eu estou escolhendo aqui, pimenta malagueta, vou já mostrar para você o resultado dela no vaso, como ela fica lindona, tá bom? Ó, você vai pegar as sementes daqui, tá aqui as sementinhas, a dica que eu vou te dar é o seguinte agora antes de você plantar, depois que você tirou a semente daqui, não plante diretamente na terra, não faça isso o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de água, colocar dentro do copo essa água aqui nem precisa estar quente e nem precisa estar gelada, ela tem que estar aí na temperatura bacaninha, nem fria, nem quente tá? Essas sementes aqui, você vai deixar ela submersa dentro dessa água aqui, ó tá bom? A dica que eu vou te dar agora é o seguinte, preste atenção se as sementes afundarem, todas afundarem, como agora afundou, só uma que não, olha só, que ela não afundou o que que significa? Você vai plantar somente as que afundaram, por quê? Porque as que afundaram tá boa pra germinar, as que ficaram aqui na superfície, aqui em cima, você não planta porque ela não vai germinar, tá bom? Então essa é a dica que você tem que seguir pra você conseguir germinar todas as suas sementes de pimenta, tá bom? As que afundaram, você planta, a que fica em cima, você não planta porque nem adianta, nunca vai germinar, tá? Depois que você submergiu aqui, você vai deixar aí em torno de um dia, pode deixar em torno de um dia lá no cantinho, no escuro, ou então lá em cima da sua geladeira, e amanhã você vem, tira essas sementes daqui e seca, aí você pode estar plantando, tá bom? Que seria o caso dessa aqui, ó Olha só, todas essas sementes que estão aqui, elas afundaram e agora eu vou ter um sucesso bem bacana pra poder germinar, tá? Pronto, separei aqui, agora a terra Qual a terra que eu vou estar usando pra estar conseguindo aí a germinação das minhas pimentas? Olha só que lindas pimenteiras, ainda tenho mais aqui, olha só como eu consegui tudinho bonitinho É o seguinte, terra preta, terra vegetal, terra do seu quintal mesmo, pode ir lá, dar uma peneirada nessa terra Você vai acrescentar esterco de boi, tá? Esterco de boi pra conseguir fazer aí a germinação da sua planta Pronto, pegou aqui, eu vou estar usando aqui esse saquinho aqui de germinação que a gente usa normal pra colocar planta E aí você vai fazer uma vala bem no meio, tá? Tem aqui essa mistura de esterco e terra aqui do meu quintal mesmo, pode ver, ó Aquela terra ali, é a mesma terra que tá aqui, a mesma que tá aqui, a mesma que tá em torno do meu girassol E a mesma que tá no meu canteiro, tá bom? É o seguinte, vamos colocar aí em torno de 4 a 5 sementes por cada Porque a gente quer germinar bacana, tá bom? Pra você dar uma olhadinha aqui, eu coloquei 4 sementes Germinou todas, eu deixei a mais desenvolvida Aqui germinou 3, eu deixei as 3 aqui pra você dar uma olhadinha, tá bom? Pronto, coloquei de 4 a 5 sementes, vou cobrir e vou regar Eu só não vou regar agora porque a minha terra já tá molhada Eu sempre antes de plantar, eu gosto de molhar a terra toda Eu, Vitor, molho toda a terra, depois eu venho com a semente e planto diretamente na terra, tá bom? Em torno de uma semana, uma semana a uma semana e meia, você vai ter esse resultado aqui, ó Olha só, plantinha germinada com sucesso Todas lindas, maravilhosas, gostosas e poderosas, tá bom? Depois de em torno de duas semanas, duas semanas e meia, assim Em torno de 18 dias, 18 dias, 15 a 18 dias Você vai ter esse resultado aqui, ó Plantinha linda, maravilhosa, gostosa e poderosa Aí aqui também vai crescer um pouco mais E agora o resultado que ela vai ficar daqui a dois meses e meio, três meses e meio Produzindo pra você é esse Ó aqui, pimenteira com dois meses e meio E olha só que linda, olha só que exuberante isso aqui Meu querido amigo, minha amiga que tá assistindo Pimenteira aí plantada pela semente E olha só que linda, toda fervorosa, toda vigorosa, toda linda, verde Produzindo aqui, ó, pimentinha malagueta A mesma que eu acabei de mostrar pra você fazer germinação, tá bom? Desde criança, desde bebê até a fase adulta Então você vai ter essa experiência aqui Você vai ter essa gostosura aqui De você depois poder tirar e degustar na sua salada Degustar na sua comida, na sua sopa, tá bom? Então eu indico você a plantar pimenta Pra você que tem problema, só segue essas dicas Dica do copo primeiro Dá super sucesso Pode fazer que eu te dou toda a certeza no mundo que você vai conseguir, tá bom? Então essa é a dica pra você Ah, cuidado, tá bom? Pra você que gosta de plantar pimenteira Cuidado só de uma coisa Cuidado com muita rega Pimenteira eu não gosto de muita rega, tá bom? E se a sua planta aqui começar a enrugar, ficar feinha Aquela meio feinha, assim, ó Se tiver uma planta mais ou menos assim, ó E ficar bem rugada pra dentro, assim, ó Pode crer que ela tá sofrendo o ataque de praga E nem pense em ter fruto Nem pense em ter pimenta Porque você não vai conseguir Primeiro trate a praga E aí sim você vai conseguir ter um fruto bem lindo, maravilhoso, gostoso, tá bom? Se você tá sofrendo por isso Deixe no comentário que eu vou te dizer o outro vídeo que eu tenho aí Especial pra isso, tá bom? Então esse era o vídeo Até a próxima Se você gostou Deixe um comentário aí embaixo, tá bom? Até a próxima e um grande abraço!